O primeiro item dessa pauta de amanhã no plenário inclui a economia solidária entre os princípios da ordem econômica na Constituição. Também pode ser votado o projeto que declara relevante interesse público da União à passagem de transmissão de energia elétrica por terras indígenas. Outro projeto trata dos gastos com publicidade dos órgãos públicos no primeiro semestre de ano eleitoral. E os senadores também podem votar nesta terça-feira a criação do Dia Nacional em Memória das Vítimas de Trânsito, 7 de maio.